Vou trazer hoje para vocês um outro poema do Testa, Enrico Testa, genovês, nasceu em 1956 em Gênova, um poeta bastante reconhecido, logo foi reconhecido a partir dos seus primeiros, segundo livro, por outros poetas que ou assinaram a apresentação do livro, como foi o caso do Caprone, que fez uma apresentação sucinta, mas muito importante para o Testa, ou, por exemplo, Giovanni Giudici e alguns outros que resenharam os livros do Testa. Mas eu vou trazer para vocês hoje um poema que retrata, de alguma forma, uma situação que é comum e que a gente pode sentir essa sensação que ele traz, apesar de nós não conhecermos os personagens aqui de quem são falados, mas tem algo que perpassa, né? A língua da poesia é uma língua que tem uma coisa muito singular, mas desse singular também é tão particular que a gente chega a algo que é mais coletivo, né? Que passa para uma sensação que é possível ser compartilhada. É um outro poema sem título, né? Se você já viram outros vídeos do projeto Leituras Italianas, em que eu falo, leio um texto do Testa, os poemas dele normalmente não tem título e esse é mais um sem título. Chegam um a um, alguns em carros muito luxuosos, alguns lentamente a pé, os colegas para o jantar da turma no restaurante da pracinha. É um encontro evitado por anos, reconhecíveis e irreconhecíveis, mudados no corpo e em seus danos, e idênticos no demônio privado, que nos agitava cada um desde menino. Nos farejamos antes dos cumprimentos, como animais em campo aberto. Somos o que somos, não é mais possível mudar. Durante a noite, há quem se encolhe mudo ao fundo, quem pede com pressa para ir embora, e quem, verboso, tira da manga o mesmo estilete, para fazê-lo resplandecer por entre as cortinas escuras e os cristais da mesa. Faz-se a classificação dos sucessos e das desventuras. Um mostra a foto dos filhos de agrãs, outro a foto do grupo de 75, e faz a comparação entre o agora e o então. Ou conta os ausentes e os dispersos. O que sentimos ao nos encontrarmos? Alegria não, talvez dor. Não é uma sensação única. Um doce e amargo sabor desce pela garganta. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto